Música Salve a micrônia Salve a macrônia A chegada Não está na mão Pode cabrinho, já que não vejo esse aqui Tá caindo muito aqui E, e, e E, e, e Eu, eu, eu Música Música Bom, isso aí Isso Vamos assim Que beleza, que beleza Que beleza E já que eu vou colocar o novo Tá chegando A escola do meu coração Vinha que eu não sei Vá, 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 vá Bonito Eu só fico aí com vocês Direto do goleiro Ao virar juntos O barulho da Jesus Carrega o papel Você na força Que beleza A sua voz Vem eu morar Eu fiz os versos A fortaleza pra morar Sou a vida da miséria Você nasceu pra te ouvir Nós somos a liberdade Eu sou pra quem você é o mar Nós somos a liberdade Eu sou pra quem você é o mar Sobreviver Eu sou pra mim E mais curioso Que isso é o mar Eu sou pra quem você é o manos Eu sou pra quem você é o mar Você está E no mar Eu sou pra quem você é o mar E ela me engana o fogo, o fio da roda que ele se levantou A boca contra a tirania, a dança contra a agonia O fogo morreu, o fogo morreu, o fogo morreu E a dor dos fãs, já que a costeira ganha o meu mar E a salveira, a batata, a mulher da revolução Salve a madura, salve a capua, escapada do pão Começada quem te ensinou a bailar, o mar e eu saia o balanço do ar A chivada não está, a mulher da revolução Começada quem te ensinou a bailar, o mar e eu saia o balanço do ar É explicado quem te ensinou a bailar, o mar e eu saia o balanço do ar A abertura, a mulher da revolução Pelagoda, a mulher da revolução Com a correntesa Mas o amor foi regolada Eu fio, eu fio, eu fio os peço Eu fio, a Santa negra foi morada Eu sou a filha da miséria Sou filha da miséria E você na sua Você nasceu pra liberar Nós somos a liberdade Eu sou o Adel, você é o mar Nós somos a liberdade Eu sou o Adel, você é o mar Sobreviver na escuridão Sei que é você, espiração Fiz até hoje, hoje a vida se fala por nós E o Adel dos dois, hoje a vida se fala por nós João, bem do que o seu, o timoneiro, o do janeiro A alegria da alegria é o fome O dia da alma que se libertou A luta contra a tirania, a força é a santa da unida O que é o Adel dos joelhos, o Adel dos joelhos A luta contra a tirania, a força é a bandeira do alto A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força A luta contra a tirania, a força é a força Transcrição e Legendas por Quintena Coelho